O ano já começou, estamos em 2018 e a pergunta para você é, o que você vai fazer de diferente neste ano para conseguir um resultado diferente? Final de 2017, com aqui um vídeo muito bacana, se você perdeu, volta lá e assiste, para te ajudar a projetar o seu 2018 extraordinário. Agora, eu quero falar com você aqui uma coisa muito importante, que é a seguinte, qualquer resultado que a gente queira na vida, a gente só consegue se nós tivermos ações na direção do que nós queremos. Então, a equação que já ficou lá no outro vídeo também é, resultado é igual a foco mais ação. Então, vamos pensar em mudanças? Ok, pensando em mudanças, você já deve saber ou ter projetado, e se não projetou, projete agora, o que você deseja para o seu ano. Então, para que a gente consiga qualquer objetivo, alcançar qualquer objetivo ou realizar qualquer mudança, a gente precisa saber aonde a gente quer chegar. Um erro muito comum, que faz com que nós não alcancemos aquilo que a gente quer, é o não ter claro aonde eu quero chegar. Então, vamos pensar que é como se fosse um GPS. Eu estou aqui neste momento, eu quero ir para algum lugar. Eu vou pegar o GPS, a primeira pergunta que ele me faz é para onde eu quero ir. Então, tenha muito claro aonde você quer chegar, qual é o seu ponto B, vamos dizer assim. Feito isso, e isso você pode fazer para metas maiores ou menores, você vai ter que pensar aonde você está. O GPS vai te perguntar qual é o seu ponto de origem. Se eu não sei aonde eu estou, ou se eu não sei aonde eu quero chegar, se eu não tenho esses dois parâmetros, eu não consigo definir róteis. Então, primeiro eu tenho que saber aonde eu quero chegar, depois eu tenho que ter clareza de onde eu estou hoje, para definir caminhos possíveis. É isso que o GPS vai nos dar, quais são os possíveis caminhos. Ok, defini ponto A, ponto B. Entre os dois, o que eu tenho de ponto forte, que vai me ajudar a chegar aonde eu quero? O que eu quero dizer com ponto forte? Pense nas suas características, habilidades, ambientes, pessoas que podem contribuir para que você consiga chegar aonde você deseja. Em qualquer jornada, em qualquer viagem, existem obstáculos e desafios para que eu chegue aonde eu quero. Então, eu consigo prever quais são esses desafios. Por exemplo, um grande desafio pode ser vencer a minha preguiça, encontrar tempo para realizar algumas coisas que eu desejo. São desafios que eu consigo antecipar, então você vai antecipar esses desafios e vai pensar em que estratégia você pode utilizar para conseguir driblar esses desafios, para que você consiga ter mais sucesso em alcançar o que você deseja. E o último ponto, como você vai saber que você chegou aonde você quer? Quais são os parâmetros que você vai utilizar? O que vai te dar referência de que aquilo que você deseja realmente foi alcançado? E para finalizar, comemore sempre. Comemore o quê? Quando você chegar lá no seu ponto final? Não! A gente pode pensar em pequenas paradas, que são as etapas que a gente precisa seguir para chegar no nosso destino final. Então, certamente, quando você define pontos menores, a chance de você chegar lá é muito maior. Marque datas ou pense em situações que possam te ajudar a comemorar as conquistas. Não importa se é uma conquista menor ou maior, toda conquista é válida. São as coisas menores que fazem toda a diferença na nossa vida. E nos vemos no próximo vídeo. Feliz 2018 para você! Feliz 2018 para você!